Eu vou falar agora com a Socorro, lá da cidade de Aracati, no Ceará. Bom dia, Socorro! Bom dia! Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Que coisa boa poder falar com você na manhã dessa terça-feira. Socorro, conte-me um pouco sobre a sua experiência com o Pai Eterno. Qual é o seu pedido de oração neste dia? Não, eu pedido com a minha família, para mim e para todo mundo da minha família. Amém, Socorro! Minha saúde, ter paciência um pouco, estou muito estressadinha um pouquinho. Muito bem, Socorro, então. Pode falar. Sim, pode falar. Muito bem, Socorro, então vamos rezar por você, para que Deus possa lhe conceder essa paciência. A paciência que nos ajuda a vencer as tribulações da vida, a compreender o hoje de nossa história, o hoje de nossa vida. Tá bom? Conte com as nossas orações. Eu estou no... eu me inscrevi na coisa da família. Que bom, Socorro! Seja bem-vinda a nossa família, viu? Sim, mas eu já estou inscrito. Já, ó. Ou eu posso me inscrever? O pessoal vai continuar a ligação e vai lhe explicar direitinho, tá bom? Um forte abraço. Uma oração para o meu pai, minha mãe e com toda a minha família, certo? Amém! Vamos rezar pela sua família. Deus abençoe. Deus abençoe igualmente. Amém! Amém!